Aplausos Aplausos Eu quero é voltar Seu toco na rua Brincar Voltar pra gemer Eu quero é voltar Seu toco na rua Brincar Pra dar e vender Eu queria isso e aquilo O que não faz aquilo O que não quer disso É disso que eu preciso Não é nada disso Seu quero é todo mundo Nesse carnaval Eu quero é voltar Seu toco na rua Brincar Voltar pra gemer Eu quero é voltar Seu toco na rua Brincar Pra dar e vender Eu quero é voltar Seu toco na rua Brincar Voltar pra gemer Eu quero é voltar Seu toco na rua Brincar Pra dar e vender Aplausos 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 Aplausos